Música É aqui a descida galera Boa tarde Dá licença hein, tá pegando peixe aí? Rapaz, eu vou lá beber a pessoa Eu vim pra pescar, nem pesquei Porque tem muita gente com barco só Ah é Vai dar uma conferida Tá certo Olha aqui ó Eu tava querendo me morder e agora virou minha amiga Dá licença que nós vamos olhar aqui pra ver se a gente desce Olha aí, tá pegando peixe no rio? Ó Boa tarde senhores Mas eu acho que a gente consegue descer uma carrocinha aqui né Lá? Pode ficar lá Mas desce por aqui? Desce por aqui Ah, passa por aqui né Entendi Fala galera Eu sou o Vlad Estamos começando mais uma pescaria aqui no rio Candeias né Dessa vez com o Luquinhas O Rafa E aí vamos ver o que a gente pega A ideia de hoje é descer até a Cachoeira Que ainda fica aqui uns 30 minutos daqui de onde nós estamos Vamos dar uma volta lá Ver se a gente pega um peixe E aí depois a gente vai subindo e pescando Fechou? Tamo junto Acompanha aí com a gente Deixa o like E compartilha esse vídeo Olha aí galera Dá uma jogadinha Tem alguém aqui galera Opa Pacuzão cara Galera Começando a pescaria hoje Primeiro peixinho do dia foi esse pacu Esse aqui é o mafurá né Lucas Pra nós aqui é o mafurá Vamos devolver esse cara Vou embora Enganchou Soltou? Soltou O peixe também? Vamos ver se tá com o peixe Olha É um peixinho vindo aí É uma joaninha Olha aí a joaninha Olha aí galera Essa aqui ó É a joaninha Peixe aí de coloração muito bonita Eu acredito que ele seja até parente do Tucunaré E vamos fazer ele voltar pra casa Vai garoto Opa Opa Olha por onde pegou Olha por onde pegou esse aí Baixo né Será que tinha bastante lá Olha só Tá cozinhinho Vamos embora Vindo mais ali Olha aí Simbora Foi que foi Olha aí galera A isquinha de minhoca Vai mesmo Vamos recolher rapaz Recolhe aquela lá Recolhe essa aqui também Aqui na mão Já tá na beira do rio Tá Tá aqui ó Caixa a área viu Tá aqui já viu Surubinzão Bonitinho Segura no líder Vlad Pega no líder É isso aí Olha aí galera Show de Caxara Que entrou no finalzinho da tarde Nossa amiga Lucas Que entrou no finalzinho da tarde Viva o chão O chão Que entrou no finalzinho da tarde Que entrou no finalzinho da tarde Que entrou no finalzinho da tarde Seu reto no finalzinho da tarde Obrigado.